E aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal quando você sonha hoje eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal o significado de sonhar com casamento que é um sonho né geralmente não sonho em casamento né está ligado assim bastante a ansiedade né principalmente né se você estiver perto de algum tipo de casamento se você vai se casar é muito normal você sonhar com casamento que está ligado à sua ansiedade e também né geralmente quando você sonha com casamento está ligado né a mudança de rotina em sua vida pode ser que venha acontecer algum tipo de mudança pode ser positiva ou negativa mas muitas vezes né vai variar de como foi seu sonho como foi que você teve esse sonho e eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal algum significado relacionado de sonhar com casamento e bora lá dar continuidade a esse vídeo Primeiro significado vai ser se você sonhar com pedido de casamento sonhar com casamento e com o pedido significa que seus novos amigos te ajudarão em seu futuro profissional mas sendo seu sonho você está dizendo tão esperado sim provavelmente você enfrentará alguma dificuldade em sua vida trata-se de uma mudança negativa mas não se desespere esteja preparado de cabeça erguida para esse novo rumo e resolva seus anseios e desavença e sonhar com o próprio casamento o significado de sonhar com próprio casamento depende do seu sentimento e status civil se você estava feliz e é solteira e sonha com casamento você tem um desejo mesmo que oculta de se casar também pode significar que haverá mudanças muito positivas em sua vida se você estava feliz namora e sonhou com casamento pode ser um sinal de que você pretende dar o próximo passo em breve você quer se casar e as chances são muito grande ainda mais se estiver em um namoro longo e se você sonhar que está se casando com seu atual parceiro significa que você está feliz e que está satisfeita esse sonho simboliza um forte compromisso que vocês têm pode significar que vocês estão pronto para uma nova fase quem sabe uma mudança de casa ou até mesmo um bebê então nesse foi isso parabéns mas se você sonhou com casamento e sentiu tristeza ou raiva provavelmente você tem um assunto mal resolvido ou não aceita seu atual status e se você sonhar convite de casamento se você sonhou que recebeu um convite de casamento quer dizer que você mantém um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor parabéns todo mundo gosta de você mas se nesse sonho de casamento você está a pena convidando alguém analise como você se porta em ciclo social talvez você não esteja prestando atenção nas pessoas como deveria você precisa pensar se está sendo negligente com alguém que você ama e gosta e se você sonhar com vestido de casamento então só que vestido de casamento pode ser uma alerta se você está vestindo o vestido talvez sua vida não esteja muito boa algo errado que precisa de atenção bom se você apenas viu vestido de casamento fique de olho em como você está agindo com as pessoas você anda tratando todo mundo muito bem dando atenção aos seus amigos e familiares por acaso então nem e se você está vendo alguém vestido vestindo é um vestido talvez você perca algo importante em sua vida pessoal profissional nenhuma mudança é o fim do mundo mas esteja preparada é até um tempo atrás não uma pessoa né falou para mim nos comentários que tinha sonhado com vestido de noiva né e morreu alguém conhecido dela um parente dela logo após ela ter sonhado com vestido de noivo então quem sabe né um vestido de noivo também pode estar ligando né algum fato ruim que pode estar vindo acontecendo na sua vida né principalmente quando a pessoa às vezes sonha com um vestido preto né que está sempre lusa simbolizando né o luto né se você sonhar que planeja um casamento então né você está em equilíbrio consigo mesmo a paz de espírito e harmonia entre seu lado emocional e racional então é um sonho positivo e se você sonhar com festa de casamento então foi a confessa de casamento é um bom sinal se você está em um namoro sério o sonho mostra que vocês poderão se casar no futuro se o sonho de casamento for com sua própria festa é para você não desistir daqueles projeto importante pois ele será concretizado rapidamente e se a festa foi de alguém próximo melhor ainda coisas boas acontecerão em um piscar de olhos e se você sonhar que está em um casamento então esse tipo de sonho não tem uma interpretação só tudo depende como você estava se sentindo durante ele se era alegria tristeza ou raiva pois os sentimentos são importantes na hora da interpretação e compreensão do significado do sonho com casamento se você estava feliz esse sonho é um bom presagio em relação à oportunidade em sua vida muitas mudanças boas acontecerão se você sonhou a pessoa que estava vendo ou participando de uma festa de casamento fique atenta para as mudanças de profissão mas se você estava triste né durante o casamento não talvez não esteja conformado com o seu estatus atual estatus atual civil né de relacionamento mas não se deixa bater lembre-se de que a vida é sua você pode sempre mudar e recomeçar às vezes pode também que você não se se senta feliz com o seu casamento muitas vezes né sonhar com casamento também não está ligado a que você não se sente feliz com seu casamento ou você tem vontade de se casar entendeu e se você sonhar com casamento na igreja então se é um casamento na igreja indica um compromisso novo e início de uma fase próspera seu casamento era seu você passará por um período de muito progresso obterá resultado favorável em tudo o que fizer se era outra pessoa que estava se casando você também terá sucesso mas deverá lutar com persistência para realizar tudo que você precisar e se você sonhar com casamento na praia então só casamento na praia sugere que você e seu companheiro precisa se organizar financeiramente e espiritualmente mas ao mesmo tempo significa que vocês dois são compatíveis em tudo na vida e se você sonhar com casamento de amigo então sonhar com casamento de amigo ou amigo se casando é um preságio muito bom significando que você vai conseguir realizar um sonho ou desejo antigo além disso o sentimento que você tem um sonho ao ver seu amigo ou amiga se casando é reflexo de como você se sente na vida real e se você sonhar com casamento de família então já casamento na família significa que uma oportunidade boa sugerirá para você mas que você deve se acalmar ter calma né e ser paciente para não enfiar os pés pela mão estragar tudo se você se sentia feliz no casamento a oportunidade será das melhores mas se sentia triste fique atento para não se enganar sonhar com casamento de uma pessoa estranha então né esse sonho de casamento traz um bom preságio é bem provável que um novo mesmo na família chegue logo o significado desse sonho de casamento é bem específico alguém da família vai se casar e a grande chance de um bebê está chegando também se você sonhar que seu casamento não está bem então se é que o casamento não está bem o que terminou sinaliza que você precisa tomar coragem fazer algumas mudanças em sua vida pessoal ou profissional algo que precisa mudar bom respire fundo e batalha pela sua felicidade e se você sonhar com o casamento do seu ex então só casamento do ex-namorado o ex-marido não significa necessariamente que você ainda tem sentimento por ele mas sim que você aprendeu com todos os erros entretanto se você teve sonho e namorava outra pessoa isso pode simbolizar alguma semelhança entre as duas relações fiquem atentos para não repetir os mesmos erros perigo se você é casada se por acaso você é casada né e tem um sonho sonha com seu ex-marido se casando está esse sonho é ruim se você é casado e no sonho estava se casando com seu ex talvez nunca o tenha esquecido e no seu subconsciente você ainda tem algum sentimento é ou alguma coisa mal resolvido por ele entendeu bem que lá no fundo você ainda não esqueceu o seu ex-marido ou seu ex-namorado e se você sonhar com um casamento que não acontece né geralmente pode estar ligado alguma expectativa que você está criando né em relação alguma coisa em sua vida porém quando você sonha com um casamento né que não tem gente nenhuma pode ser que você esteja criando expectativa demais né em alguma coisa que pode não dar certo então você deve tomar muito cuidado com as coisas que você aposta com as coisas que você arrisca né pode ser que você às vezes planeje algum tipo de viagem alguma coisa em especial nem com os amigos porém esses amigos seus pode vacilar contigo tipo uma comparação você combina uma coisa muito grande com muitas pessoas com parentes e o próximo pode ser que não venha acontecer pode ser que na hora tal as pessoas faltem em algum tipo de compromisso que você esteja planejando há muito tempo tipo pode ser uma social que você planeja com os amigos vamos lá planejar uma social para tal fim de ano natal ano novo aí todo mundo combina aquilo com você mas só que chega na hora muitas pessoas acabam não é cumprindo com o seu compromisso entendeu geralmente né quando você sonha com casamento que não acontece significa que tem pessoas ou até mesmo você você não está cumprindo com a sua obrigação ou pessoas próximas de você não está cumprindo com as obrigação dela entendeu e elas podem acabar te deixando na mão tipo um casamento quando alguém falta ou noivo falta no casamento né significa que tá deixando alguém na mão entendeu e você também pode acabar passando por essa situação às vezes você tá criando muita expectativa em algo que pode não vir acontecer então não é bom criar muita expectativa porque você pode acabar se decepcionando com as pessoas ou até mesmo com seus parentes então não cria muita expectativa ao sonhar com um casamento onde você não vê ninguém com um casamento cancelado pode estar ligado que alguma coisa na sua vida não vai dar certo então não cria muita expectativa expectativa sobre alguma situação beleza então pessoal era só isso que eu queria dizer e até o próximo vídeo E aí 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 E aí